Então aqui a gente tem um exemplo em que a densidade conjunta de x e y é uma constante C vezes x vezes y, vezes a indicadora que o x está entre 0 e 1 e o y está entre 0 e 1. E a gente gostaria de saber se o x e o y são independentes. Será que o x e o y são independentes? Se a gente fosse ver pela definição, a gente teria que achar a densidade do x, achar a densidade do y e mostrar que a densidade conjunta é o produto dessas densidades. Só que a gente consegue fazer isso usando a propriedade anterior. Se a gente conseguir mostrar que a função que a gente está vendo aqui é a multiplicação de uma função que só depende do x e de uma função que só depende do y, então a gente vai estar mostrando que, de fato, essas variáveis são independentes. Então a gente pode ver na lousa aqui e a gente vai ficar claro quão forte é aquela propriedade 2 que a gente provou. Então aqui a gente tem que o f do x, y é igual a c, x, y, a indicadora que 0 é menor que x, menor que 1, vezes a indicadora que o 0 é menor que y, menor que 1. E se a gente chamar de h₁ de x é igual a c, x, a indicadora de 0 é menor que x, menor que 1. E a gente chamar de h₂ de y é igual a y, a indicadora de 0 é menor que y, menor que 1. Então a gente está vendo que o f de x, y, ele é o produto entre h₁ de x vezes h₂ de y, o que pelo lema anterior mostra que o x é independente de y. Então, vocês podem ver que a gente não teve que calcular a densidade do x, a gente não teve que calcular a densidade do y, a gente só usou o lema anterior, que é um lema muito poderoso, para mostrar que o x e o y são independentes, só conseguindo decompor o produto de uma função que só depende de x e uma função que só depende de y. O que vocês estão vendo, então, é um resultado muito poderoso. O que permite que a gente pule muitos passos na hora que a gente está fazendo as nossas contas. Então a gente vai agora ver alguns exemplos em que a gente não tem independência.